Beleza galera, aqui é o Thiago da TBTec. Estou tendo a oportunidade de estar lançando oficialmente o nosso captador modelo Music Man ativo da TBTec e hoje nós vamos fazer o teste com esse baixo aqui, um Tajima TBM5, o nosso captador TBTec é de pólo fechado, a capa selada, nós temos um ajuste de ganho nele, esse ajuste de ganho serve para equilibrar o som, às vezes o pré tem uma potência muito forte e o captador tem uma saída também muito forte e esse ajuste de ganho serve para isso, para você equilibrar o som. E galera, a minha ideia foi manter o timbre padrão Music Man, o captador ativo, silencioso, eu estou com o circuito TBTec Delta instalado e nessa caixinha aqui eu instalei o circuito TBTec Prodige, tá galera ó, Prodige. Eu vou fazer dois em um, vou desligar o pré, o delta, ligar o Prodige e vice-versa. Então galera, vocês não vão, não vai ter como ver, mas vocês observem quando eu estiver mexendo aqui, é porque eu estou com o circuito Prodige ligado e o delta desligado, apenas o som do captador. Galera, esse captador é feito por mim aqui na TBTec, nós vamos estar disponibilizando ele aí para venda a partir de hoje. Ele serve tanto para o Tajima modelo Music Man, serve para o Groovin modelo Music Man, serve para o Maicon modelo Music Man, serve para o Eagle, enfim galera, serve para o OLP, enfim, serve para diversos modelos aí Music Man, o encaixe padrão, cabe tranquilo, tanto no Tajima quanto nesses outros que eu citei aí, beleza galera? Então, espero que vocês curtam. Esse aqui é o som do captador sem pré, claro que eu não tenho o tone para fazer o controle de volume e tone, então vai ser apenas volume aberto. E galera, esse captador, ele não defasa, tá? Ele já é, já tem um timbre único, beleza? Vamos lá então? Vamos começar com o circuito TBTec Prodige. Ah galera, eu falei que não tem controle nenhum aberto, ó. Apenas o volume. Quando eu ligar aqui o delta, aí vai estar funcionando os controles. E o Prodige está desligado, ó. Vou ativar o Prodige, ó. Acendeu a luzinha e vamos fazer então os controles flat. Vamos lá, gente. E o Prodige está desligado, ó. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, fiz o Prodigy Flat. Vou desligar o Prodigy e vou usar o Delta no modelo Flat também. É aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Desligar o Delta, quer dizer, vamos fazer o agudo do Delta. Ó, ó. Bom, fiz o agudo do Delta. Agora, vamos testar o agudo do Prodigy. Prodigy é o agudo fechado. Flat. E tudo aberto. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bom, galera. Fiz aqui, ó. Fiz aqui o agudo do Prodigy, o agudo do Delta. Vamos fazer agora o grave. Grave do Delta. E aí, ó. 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 Bom, agora vamos fazer o grave do Prodigy. . . . Bom, fiz o grave do prodígio, grave do delta, então vamos agora no médio. O médio é o seguinte, galera, o médio, o delta tem médio grave e médio agudo. O prodígio só tem uma frequência de médio, que é 500 Hz. Então vamos começar com o prodígio. Vamos lá? . . . . . Lembrando que eu fechei o agudo, tá, galera? . . . Fiz aí o médio do prodígio, agora vamos para o médio do delta. . . . Fiz o médio grave do delta, médio agudo. . . . . . . . . . Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.